Tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra dourar Porra, pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As pina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra dourar Vai, eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Sobete rapaziada, todo mundo é daí, tamo junto Vai na CB3, gente, moleque Chama a rapaziada que é nóis, o bagulho é louco O processo é lento, moleque ziga Vamo aqui no centro de Santana de Parnaiba Hoje, né rapaziada Nosso destino Centro de Santana de Parnaiba E vamo que vamo O bagulho tá louco aqui na descida, moleque Essa descida onde aqui é outra, hein rapaziada a descida do vacanga desidona aqui do morro do vacanga para quem conhece aí sabe o que que eu tô falando e vou lá no detran lá levar minha esposa para renovar a habilitação dela que já tá vencendo um ano já né então pra ela pegar a definitiva né moleque tem um radarzinho aqui na descida um radarzinho aí ó vamos passar aqui de boa né essa descida aqui rapaziada é perigoso perigosíssimo tem uma curva aqui ó então pra você fazer a ultrapassagem aqui tem que ter muita certeza entendeu moleque então o bagulho é louco para ser excelente vamos que vamos com alegria e disposição sempre a vida não para nós também não e vamos que vamos que o bagulho é louco rapaziada o bagulho é louco processo é lento vamos lá no centro ali na no detran detranzinho que tem ali na no bairro São Luís aquele bairro ali chama perto do centro de Santana de Parnaíba tá fazendo as obras mostra aí em cachorro então chama rapaziada sabe essa avenida aqui é a Avenida Trent Marques essa avenida é grande né moleque então chama que o bagulho é louco e vamos que vamos mostrar um pouco pra vocês é a minha rotina aqui a carreta tá entrando aí a coelhinha aqui e vamos que vamos né rapaziada obrigado todo mundo aí por tá acompanhando o vídeo do Bahia cachorro brigadão mesmo e chama que é nóis aí mais um vídeo concentração total consciência porta do cara tava aberto além era para mim ter avisado mas não deu passei rápido quando eu fui ver já tava passando já é isso aí cachorreira e aí que dá para passar aqui dá né ficar atrás desses carros aqui não vira né cachorro ficar atrás desses carros aqui não é fogo e aí e é isso aí rapaziada já tão bem próximo do centro aqui vamos passar em cima da ponta e os cara vai fazendo as obras aqui ó a gente vai fazer outra ponta aí para essa se não me engano passando aqui passando aqui em cima do rio GT e o rio GT monte né cachorro e as guarda se guarda municipal ele só olhando para nós vamos entrar aqui para nós ir ali para o centro vamos passar por aqui passar por aqui que toda vez eu passo lá por trás passar por aqui passar por aqui hoje subir aqui mostrar que a terminal de ônibus e tem um terminalzinho de ônibus aqui rapaziada ó da hora da hora tem um terminal de ônibus de santão de parnaíba o terminal de ônibus da hora aqui moleque E aí e mas se estivesse por lá nós ia sair aqui e como ninguém veio por lá então saímos aqui cachorreira vamos subir aqui vamos subir aqui isso aqui é o centro de santana de parnaíba rapaziada e para quem não conhece aí o centro de santana de parnaíba tem uma delegacia aqui de polícia e os rocãs ali cachorra e essa essa aqui é muito apertado essa rua aqui cachorreira você é louco cachorreira tá o trânsito que hoje para cima e moleque tá osso aqui para cima hoje em e é um caminhão aqui embaçando tudo moleque Zica oi Oi vo foi na via não E aí Santana de parnaíba velho de guerra, trazer amanhã aqui no Detran, renovar a habilitação, tá toda feliz, vai pegar a definitiva agora né, pegar a definitiva agora tá mais suave, fica mais de boa né rapaziada, pode levar a murchinha, pode levar a murchinha E aí caminhão, tá rosto também caminhão, tá atrapalhando tudo moleque, daqui a pouco nós volta o cachorro Salve rapaziada, voltou no vídeo moleque, agora vamos embora pra casa Senhora Bahia não deu certo pra renovar hoje, só dia 24 Hoje é quarta-feira E esse carro aqui, atrapalha a nós, hein cachorreira Vamos ver, se ele for pra uma rua de cá, nós vai pra outra rua de lá Se ele for pra outra rua de lá, nós vai pra outra rua de cá Esse cara tá fazendo pra pragana aí, dá algum sorteio E é isso aí rapaziada, vamo que vamo Ele foi pra lá, nós vem pra cá Hã? É Centro de Santana de Paz na Eba, cachorreira Vou filmar até ali perto do riozinho ali, da ponte lá do rio Tietê Pra vocês Curtiu um pouco o cedo de Santana de Paz na Eba, né moleque Chama moleque Tem uma polícia aqui na frente, né moleque Uma base da polícia militar Vamos obedecer aí a faixa Faixa contínua aqui, não dá pra ficar moscando aqui, senão as polícia podem meter multa em nós E é isso aí, cachorreira É isso aí rapaziada Chama aqui nós Chama aqui é nós aqui no centro de Santana de Paz na Eba, moleque Centrão aqui tá como, daquele jeito Aquele jeito maroto, vamo entrar aqui a nossa Nossa esquerda Entrar a nossa esquerda aqui A tiazinha passando aqui Os pessoal passando aqui na faixa Bota o pé no chão não É Bahia, caramba Estação de Santana de Paz na Eba, moleque Estação de ônibus Ônibus Então chama aqui é nós, cachorreira Então rapaziada, como eu já tinha falado aí a senhora Bahia vai Nós vem mesmo só perguntar aí como Se dá pra renovar hoje O cara falou que não dá pra renovar hoje Tem que vir depois do dia 24 Vai dar certo pra ela renovar Aí depois do dia 24 ela vai vir aí Eu vou trazer ela aí pra nós renovar a habilitação dela Depois do dia 24, moleque Entendeu rapaziada? Isso aí moleque, chama aqui é nós Obrigado a todo mundo Obrigado, 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 obrigado Olha o cara ali em cima Olha o cara tirando foto Tiozão tirando foto ali E é isso aí rapaziada Falou pra todo mundo aí Acho que vou desligar o vídeo por aqui Pra não ficar muito longo pra vocês E tamo junto, moleque É isso aí É isso aí É isso aí Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí